Oi gente, tudo bem? Eu já tô rindo, não tô nem aguentando Porque o vídeo de hoje foi uma péssima ideia Eu não sei porque eu fiz isso Agora que eu sentei aqui pra gravar, eu tô com muito medo Mas porque eu achei que seria muito legal, engraçado, divertido Fazer uma avaliação pros meus amigos Só que no sentido de eles me avaliarem E eu tô fazendo terapia agora E eu acabei percebendo que eu sou uma pessoa que eu preciso muito da validação dos outros Eu preciso muito de aprovação Então eu quero muito que as pessoas gostem de mim Então esse teste aqui vai ser muito legal Eu tô com medo Então, eu já tô aqui vendo o teste Eu vou falar primeiramente pra vocês quais perguntas que eu coloquei E depois eu vou pras respostas dos meus amigos Pra avaliação deles Eu tô pedindo pra acabar esse vídeo sem amigos Sério, eu não sei por que eu fiz isso Mas aqui eu botei Avaliação da Lu Pasos Quero ver quem é amigo de verdade Sem pressão, galera Aí começamos com Você é conhecido por qual nome além de amigo da Luana? Nós somos próximos? Muito? Até que sim, mais ou menos? Não, nós nos odiamos Já dei uma abertura aí pra eles me xingarem Ai, que legal Terceiro Se você tivesse que me descrever em poucas palavras Como você me descreveria? Na verdade, você tem que me descrever Mas vamos fingir que é opcional Pra mostrar, vocês têm que falar alguma coisinha Vamos que vamos Eu tentei me ajudar um pouquinho agora Aí eu botei Que personagem de série, livro, filme Mais tem minha personalidade Vai ser o momento que eu ver quem é amigo de verdade mesmo Porque eles podem me colocar lá em cima Ou me detonar E eu tenho uns amigos que eu tenho certeza que vão me detonar Tô falando com você, Luca Sou Luca Tô olhando para ti Qual o seu momento preferido comigo? O que mais te irrita em mim? Ai, que legal Que pergunta boa, Luana O que você mais ama em mim? Se alguém colocar nada Já pode cortar aqui Luana Passos e precisa de ajuda psicológica? Sim e não Essa eu poderia responder sozinha Mas eu coloquei pra eles Colocarem o que eles quiserem Coloca aqui uma coisa que faz você se lembrar de mim Pode ser qualquer coisa E por último, pra acabar Vocês matariam essa tchutchuca por apenas 10 milhões de reais? Sim ou não? Pra trazer um pouco do humor, né? O entretenimento Agora vamos começar com as respostas Eu não sei por que eu fiz isso Começamos com... Ah, ótimo Começamos com o Henrique Pra quem não sabe, Henrique é o meu namorado A gente namora desde 2018 Você é conhecido por qual nome além de amigo da Luana? Henrique Que é Henrique Nós estamos próximos Ele colocou muito Fico feliz Isso me agrada Ok Se você tivesse que me descrever em poucas palavras Como você me descreveria? Na verdade você tem que... Meu maior orgulho Eu tô achando muito bom Que eu comecei com o Henrique Ele vai ser uma das únicas pessoas Que vai colocar coisa fofa, né? Eu deveria ter deixado ele por último Pra tentar botar mais a minha moral lá em cima Mas não Comecei com o meu namorado Que personagem de série, livro e filme mais Tem a minha personalidade? Hermione de Harry Potter E é muito engraçado Porque a gente tem muito a relação Tipo, Hermione Ron Ou Amy Santiago E Jake Peralta De Brooklyn Nine Ou Chandler e Monica De Friends Eu sendo sempre As certinhas Mais mandonas E controladoras E sendo mais tipo E aí galera Tô aí na vida Vamos curtir Qual o seu momento preferido comigo Todos que estamos juntos Mentiroso Brincadeira Te amo amor O que mais te irrita em mim Quando eu quero te zoar Mas você fica bravinha Só que aí você me irrita o tempo todo, né? Você me zoou o tempo todo É um pouco difícil Eu tô estressada E você vai lá e me zoou Você quer que eu não fique irritada como? E gente, tem uma mania que eu odeio Ai, vou falar aqui Henrique Lavar roupa suja Tá vendo só? Eu tenho uma coisa Que eu amo beber água Olha Eu sempre tenho um copo pela casa Cheio de água Porque eu gosto de beber água Aí o queridão Vem dormir aqui em casa E ele fala Eu não tô com sede Aí eu fico tipo Poxa, bebe uma água Aí o que ele faz? Bebe da minha garrafa Qual a dificuldade? De levantar o rabo E pegar uma garrafa dele, entendeu? Aí ele não Ele bebe a minha garrafa E ele tem mania de não beber um golinho Ele bebe a água toda Tudo Ele acaba com a água Aí eu fico olhando Pois você vai levantar e pegar mais, né? Aí o que ele faz? Ele pega mais e bebe tudo de novo E ele faz isso pra me zoar Eu sei que ele faz Só que ele quer que eu não me irrite com isso Eu vou me irritar É óbvio É fato Henrique, melhore Brincadeira O que você mais ama em mim? Tudo Mas principalmente seu coração enorme E seu sorriso perfeito Tô com vergonha Eu te amo Rona Passa Você me ajuda psicológica? Sim Coloque aqui uma coisa Que faz você se lembrar de mim Pode ser qualquer coisa Por você frejar a música Ó, que gracinha Por você Agora, gente É a pergunta assim Que não quer calar Pra acabar, Henrique Você mataria esta tchutchuca Por apenas 10 milhões de reais? Ó, ele botou não Mentiroso Mas te amo Cara, se você não me matasse Por 10 milhões Eu ia te achar muito burro Na moral Eu deixo Pode me matar por 10 milhões Tá tudo bem Eu vou entender Eu não vou te assombrar Quando eu for pro outro lado Fica tranquilo Eu posso fazer a passagem Pra você ficar rico Próxima pessoa vai ser A Belly Ah, que legal Pra quem não sabe A Belly Ela é tiktoker Ela cria conteúdo pra internet A gente se conheceu Justamente por causa disso E a gente tem uma relação Muito de se zoar Hum, que ótimo A gente se zoa muito A gente tem uma relação De se xingar também Só que todo mundo é saudável Talvez nem tanto mais Pra gente é A gente se xinga Se zoa e tal Mas a gente no fundo se ama Bem no fundo mesmo Então vamos lá Começando com a Belly Nós somos próximos, Belly Nós nos odiamos Eu sabia que ela ia colocar isso Eu coloquei isso Nós nos odiamos Pra duas pessoas especificamente Pra Belly e pro Luca Eu aposto com vocês Os 10 milhões de reais Do meu assassinato Eu aposto os 10 milhões Que o Luca também vai colocar Nós nos odiamos Mas tudo bem Nós nos odiamos, Belly A gente fica brincando Que a gente é o Enemies Lover Só que a gente nunca saiu do Enemies Continuamos no Inimigos aqui E vai continuar assim Pro resto da vida Vamos ver como a Belly Me descreveria Em poucas palavras Fofoqueira Eu não é A Belly A Belly e eu na verdade Nós somos nojentas De tão fofoqueira Sério Não pode acontecer nada Que eu já tô Belly minha querida Você viu o que aconteceu E ela também tá Luana Tá sabendo dessa Se eu fosse hackeada Se eu fosse hackeada Uma das únicas pessoas Que sabe A conversa não poderia vazar Seria minha conversa com a Belly Tem algumas outras pessoas Também que seria um pouco perigoso Mas com a Belly É bem perigoso Por favor Não me hackeiem Tá? Ok, obrigada Ela disse que a personagem Que mais tem a personalidade É a Eleven De Stranger Things É porque eu sou Eleven E ela é a Max Esse inclusive é o nosso nome No telefone da outra Ela é Max No telefone E eu sou Eleven No telefone dela Inclusive ela é a Max Então Belly Tem uma coisa não muito legal Eu vou te contar Qual o seu momento preferido Comigo Belly Falar mal dos outros Sem nenhum tipo de filtro Sempre que possível Ferir grande parte Das W existentes O que seria isso? W existentes Das pessoas existentes Eu sou burra? A Belly é ridícula O que mais te irrita em mim Você demora muito pra responder E é carioca Eu demoro muito pra responder mesmo Eu tenho certeza Que mais pessoas colocaram isso também Isso é uma coisa não muito legal em mim Me perdoa Por isso eu vou tentar melhorar Eu vou tentar Eu vou tentar Talvez E carioca né Belly Você é paulista Então você não pode falar muito Por favor paulistas Não briguem comigo É uma brincadeira minha Da Belly Eu xingo ela por ser paulista O que você mais ama em mim Você sempre me escuta Independente da situação Nossas ideias também São muito parecidas O papo sempre flui mútil Eu amo E amo Belly Mas sim é muito verdade Eu e a Belly Nós somos duas pessoas Que quando uma precisa falar A gente tá sempre lá Pra ouvir a outra Sabe independente A gente tá sempre falando Sempre ouvindo E a gente também tem uma Cabeça muito igual Então quando a gente tem Uma cabeça pra zoar A gente tá sabe No mesmo nível Quando a gente quer falar sério A gente também fala sério E o papo flui muito Muito bem Então é Belly Blue Pass Você precisa de ajuda psicológica Sim Tá Coloca aqui uma coisa Que faz você se lembrar de mim Jogo da fazendinha Heyday Eleven e Max Eleven e Max Eu expliquei Mas Heyday É porque eu e a Belly E o Henrique também Estava jogando muito Heyday E a gente ficava trocando Sabe Se vendendo coisas da fazenda E eu ensinei a Belly A como ser capitalista E conseguir mais dinheiro No Heyday Se aproveitando dos outros O capitalismo venceu Nesse momento galera Eu sinto muito Agora vamos ver Se a Belly ia matar Essa chuchuca Galera Ela botou aqui sim Legal Essa chuchuca tão bonitinha Olha essa cara De não ter mais vida Pela frente E realmente não devo ter Porque se dependesse da Belly Então né Que legal Mas próxima pessoa E essa próxima pessoa Vai ser Meu Deus do céu Julia A garota Gente Pra quem não sabe Julia é minha irmã Assim como ela colocou Aqui nesse parágrafo E ela se ama muito Como a gente consegue ver Mas como ela é conhecida Além de amiga da Luana Irmã gata da Lupazos Tá Sendo realista agora Irmã da Lupazos Mas prefiro a primeira opção Que é a verdade E a interpretação Foi com Deus Mas achei legal E não vou apagar Meu nome é Julia S.R.Pazos Pode me seguir no Insta Mas meu nome só é Julia Ai tão linda Gente Ela veio aqui se promover Ela veio fazer marketing Pra ela mesmo Já colocou o Instagram dela Mas é Sigam Julia S.R.Pazos Nós somos próximos Julia Ela falou que a gente se odeia Só as vezes Como a Julia me descreveria Em poucas palavras Irmã de coração Ai sei lá Você muda de humor muito rápido Você não tinha comida Melhor a pessoa fugir Mas tirando esses defeitos Você é a melhor irmã Que eu poderia ter Engraçada e carinhosa As vezes Muito fofa Te amo Eu amo que a Julia Ela vai lá Dá uma logizinha assim Mas aí ela coloca por cima Um pouquinho de defeito Você é muito fofa Mas se você não tiver alimentada Fuja pessoal Você é carinhosa As vezes Você é engraçada Mas muda de humor muito rápido Ela quer falar bem Mas ela também quer detonar Então ela tenta achar um equilíbrio Julia Tudo bem Então vou lembrar disso Tá Me pede alguma coisa A próxima vez Vamos ver o que vai acontecer com você E que personagem Eu já li um pouco Cara que ódio O personagem fictício Que mais lembra minha personalidade Pra Julia É o Raiva de Divertida Sério Julia Obrigada irmã Ó vou botar o que A Selena Gomez Fez da Disney E esqueci o nome Mas só porque você gostava muito A Alex Russo Ela esqueceu o nome De feiticeiro de River Place Simplesmente a minha série Favorita da Disney na época Eu só via essa Alex Russo Era minha personalidade Julia Melhores Sério Qual o seu momento preferido comigo Na hora que a gente vai dormir Que ficamos conversando um monte Eu acho muito engraçado Verdade E é ótimo também Que a Bíblia adora falar E eu fico já com sono Querendo meio que dormir Aí ela fica falando 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 E eu fico Uhum Uhum Pois é Uhum O que mais te irrita em mim Você querer que eu faça as coisas pra você E se eu não fizer Você fica brava Ela tá me expondo Cara Que ódio Acha que tem a obrigação De fazer tudo Ou quando eu falo alguma coisa E você não escuta E tem que repetir Só pra beber A primeira coisa Cara É difícil porque você não faz nada Entendeu Aí eu quero a sua ajuda E você fica tipo Uhum Então faz logo E cala a boca Não só mandando não gente Que isso Você não tem obrigação De fazer tudo Só a maioria das coisas E quando você fala alguma coisa E eu não escuto E você tem que repetir 50 vezes Olha só Eu sei Isso é falha de caráter Minha Desculpa Mas é porque Gente Eu não sei porque eu faço isso Mas eu tenho muita mania De tá olhando pra pessoa Fixamente E simplesmente Não presta atenção Sabe Eu posso tá olhando pra pessoa Assim Retinho Mas a minha mente Vai estar Em algum outro lugar E meu cérebro se nega A prestar atenção Que a pessoa tá falando Então eu tô lá Viajando a pessoa Falando a besta E eu lá tipo Hum que legal Minha cabeça aqui Eu faço isso muito Com a Júlia e com o Henrique Também Eu faço tipo Muito isso É chato Eu sei Mas não é por querer É sem querer Aí eu fico tipo O quê Eu peço pra ela repetir Ela repete E eu continuo não prestando atenção Júlia desculpa Vou tentar melhorar isso Duvido que eu vá conseguir Mas eu tento O que você mais ama em mim Tudo Esse jeito engraçado Que me faz rir Eu sou engraçada Obrigada Coloca aqui uma coisa Que faz você se lembrar de mim Pode ser qualquer coisa Quando falam de internet Me lembra você Hum Quando falam de comida Ou quando vejo um filme Que você gosta Muitas coisas me lembram você Ah Fofa Fofa Tá Você tá se redimindo um pouco Pelos defeitos Que você listou sobre mim Pra acabar Vamos ver se ele me mataria Por 10 milhões Não Fofa Ok Tá um pouco perdoada Não totalmente Mas um pouquinho Próxima pessoa É o Luca Meu Deus do céu Eu vou pedir um momento agora Pra gente chorar Todo mundo junto Pra nada de ruim acontecer Porque talvez Ou meu cancelamento venha Ou o do Luca E eu não quero ser responsável Por isso Um pouquinho eu seria Não tem problema Eu posso ser responsável Eu não tô nem aí Luca Boa sorte Ninguém mandou você responder Isso aqui com honestidade Você é conhecido por qual nome Além de amigo da Luana Luca O gostoso pegador de casadas Pegador de casadas E casados Cuidado com o seu pai Se eu precisava fazer uma pergunta Luca Precisa do psicológico Eu ia colocar sim Mas tudo bem Nós somos próximos Nós nos odiamos Me dá meus 10 milhões Eu falei Cara Eu falei Para Luca Para só Luca Nós nos odiamos E é verdade Se você tivesse que me descrever Em poucas palavras Como você me descreveria Você tem a altura De um duende O temperamento De um Temperamento De um pincher Pixern Pinser Como que escreve pincher Mas é você O pior é que nem posso refutar Porque é verdade Luca Você me mandou bem Me descrevendo É bem real Que personagem mais lembra Minha personalidade pro Luca E é os cavalos Dos estábulos Em Porto e Jackson O peru Em vermelho O bronco E sangue azul E a guitarra Que o Eric Quebra no chão E nesse dia 11 do sexto É o quê? Gente, eu tô chorando Luca Luca Qual o seu problema, cara? Os cavalos Dos estábulos Em Porto e Jackson Um peru Vermelho, branco E sangue azul E olha Me identifico um pouco Que aquele peru Era maluco Então eu entendo Mas a guitarra Que o Eric Quebra no chão Em Jason Jones do sexto Luca, sério? Você precisa de ajuda? Eu tô chocada Qual o seu momento preferido Comigo? Não tenho Cada momento Com você é uma dor física Mas eu acho Que o momento legal Foi quando Galera, eu odeio o Luca Eu odeio o Luca Foi quando Meu Deus do céu Luca, sério? Qual é o seu problema? Eu tô chocada O que mais irrita em mim? Nada Eu te amo mais do que o universo É capaz de dar você Perfeito de uma deusa rainha Ele é louco, cara Quando ele pode falar bem de mim Ele não fala Quando ele pode falar mal Ele não fala também Tudo bem Agora vamos nos preparar O que você mais ama em mim? Nada Eu te odeio Porque você me maltrata Minha escraviza Bate na minha bota Com um chicote Grita Alô, alô, Luca Nessa fadiga Não Para, Luca Eu vou embora, galera Luca Se trata, cara O que que tá acontecendo, gente? Tô na paz Precisa de dor psicológica? Sim Nossa, depois desse teste aqui Depois dessa avaliação Eu com certeza preciso Eu e você, amigo Me dá a mão aqui Vamos pro psicólogo A gente não tá bem Só que uma coisa que faz você se lembrar de mim Futebol, agressão física Descarga do vaso E flores campestas Com aroma de borboletas Eu não tenho nem o que responder, sabe? Eu não tenho nem o que falar O Luca me mataria? Sim Qual é a surpresa? Depois desse teste aqui Eu tô preocupada, inclusive Eu vou mandar uma ordem de restrição pro Luca Tranquem suas portas Salvem suas famílias Porque eu sou o Luca E está perto Por favor, me dê uma pessoa Que tem sanidade mental Deus, me ajuda Por favor Vamos ver Próxima pessoa é Ai, Duda Paoli Ferrou Você conhecida por qual nome Além de amiga da Luana? Dudoca Paoli Vugo, marido do Draco Malfoy E de pessoa estável Recebido Duda Paoli Duda é uma amiga muito próxima minha Vocês já devem ter visto ela No meu outro canal Amo, Duda Tô com saudade Sai do sul e venho pro Rio Por favor, Duda Te amo Nós somos próximos Nós nos hojeamos Eu fiz aqui uma declaração E ela falou que a gente se odeia Tá bom, Duda Não venha Fica aí no sul Se você tivesse que me descrever Em poucas palavras Como você me descreveria Descreveria você Como a melhor pessoa Que eu já conheci na minha vida E como uma das únicas pessoas Que eu confio no mundo Vem pro Rio sim, Duda Eu te amo Ai, com saudade de você Sério Eu vou pra Bonero Só pra te puxar pelo cabelo E te trazer de volta Você não tá entendendo Te amo muito, Duda Tô com saudade Qual personagem, Duda Se lembra de mim Mesmo não conhece a série Tem a impressão Que sua personalidade é igual A da Mônica de Friends E sim, é muito real Sabendo só, Duda Você me conhece muito Te amo Mas sim Eu sou estranhamente igual a Mônica É um pouco preocupante até Qual o seu momento preferido comigo Todos os momentos com certeza Mas o meu favorito É óbvio que é o show do Harry Styles Cara, foi muito bom A gente tem um vlog No meu outro canal Do dia do show do Harry No canal dela inclusive também Ah, Duda tem canal, gente Se inscrevam lá É Duda Paoli Ela já fez vlogs incríveis Dos intercâmbios dela Chique E do show do Harry também Eu amo, Duda Se você me ama Você tem que amar a Duda também Porque ela é incrível Ela é minha outra metade Entendeu? Então você tem que amar ela também Eu tô obrigando Amo em Duda Paoli O que mais irrita em mim O quanto você não se abre Eu sei que é difícil pra você E super entendo Mas você é a pessoa favorita Me conta os problemas Eu vou ouvir te ajudar Eu vou chorar, cara Desculpa ter falado Que você não é uma pessoa estável Eu te amo Mas é real Eu tenho muita dificuldade Em me abrir pra outras pessoas Mesmo confiando muito nelas O que é o caso da Duda Eu confio muito Assim, de olhos fechados na Duda Mas eu tenho dificuldade Pra me abrir Eu juro que eu vou melhorar isso E vou sim Ir até você Quando eu quiser conversar, tá? Eu te amo O que você mais ama em mim O quanto eu consigo confiar em você E desabafar com você E o quanto você me alega A qualquer momento Não importa o quão chateada eu estou Se eu falar com você Tenho 100% certeza que vai me alegrar Não tem nem o que falar, cara Vem morar comigo Coloca aqui uma coisa Que faz você se lembrar de mim Sombra e ossos, friends Sotaque carioca Risadas genuínas, confiança Duda, você é muito fofa Que ódio Para Agora vamos ver se a Duda Me mataria por 10 milhões Sim Agora, galera A gente vai ver a avaliação da Débora A Débora é uma amiga que eu fiz Pela Bia Glion Se você tivesse que me descrever em poucas palavras Como você me descreveria Pequenina, mas com coração enorme Ainda que meio defeituosa Caraca, é verdade Que fofa Eu adorei Amei também que ela deu um detalhezinho Pro meu problema no coração Incrível E sobre o personagem Ela falou que amiga Isso é muito difícil Porque meia hora pensando Não cheguei nenhuma conclusão Você é a única Ai, para O meu momento preferido comigo Foi a gente brincando de pique esconde Caraca, cara Teve uma vez que a Débora Mônica Que é a irmã da Débora Também é outra amiga que eu fiz Por causa da Bia A Bia O Mário E o Matheus Que é um amigo do Mário O Henrique também O Henrique com meu namorado, tá? A gente brincou de pique esconde Na casa da minha avó Depois de ter comido o dia inteiro E foi muito maneiro, cara A gente ficou rindo, correndo Que nem doida Ai, foi muito legal Achei que fazer isso de novo O que mais irrita em mim? Seus modos para com O aplicativo de mensagem De Sipzop Nossa, sim, gente Eu sinto muito Eu sou péssima com o WhatsApp, cara Eu sou terrível Eu sou nojenta, de verdade Me perdoa Eu vou tentar melhorar Por vocês Eu vou tentar melhorar O que você mais ama em mim? Mesmo que a gente fique em tampão Sem se falar ou se ver Quando nos encontramos Nada mudou E você sempre, sempre, sempre Me faz rir Débora Mas é verdade isso, cara Eu adoro relação assim Com pessoas que você pode, sabe Não estar junto sempre Mas que nada muda Eu amo isso Coloca aqui uma coisa Que faz você se lembrar de mim Príncipe Cruel Sim Meu nome favorito Eu amo tanto Príncipe Cruel Eu amo o Scooby Porque toda vez que entro lá Lembro de você me julgando no YouTube Eu fiz um vídeo no Lupazos De julgando o Scooby dos inscritos Só que a Débora Ela falou Julga o meu Aí eu falei Tá, eu julguei Foi divertido, eu gostei Vamos ver se ela me mataria Não Aó Próxima pessoa É a Dizzy Dizzy também Outra tiktoker Youtuber Sulista E vamos ver o que Dizzy falou sobre mim Como a Dizzy me descreveria em poucas palavras Nenézinha A Dizzy é muito fofa, cara Que personagem Ela se lembra de mim? Amiga, eu juro que não sei porquê Mas o Piu Piu Dos Looney Tunes E a Clara Bela Da turma do Mickey Mouse Cara, essa foi a resposta mais aleatória Até agora Mas eu amei Mas o Piu Piu Nosso momento preferido comigo Pós show do Harry Styles A gente só feliz que estava se vendo Mas absolutamente cansadas E suadas demais Pra sequer nos falar Mas foi muito fofo Porque estávamos felizes de estar juntas Mas também muito cansadas Então só ficamos lá Na verdade, cara Esse momento Depois do show do Harry Porque eu fui com a Duda e com o Henrique Mas também A Dizzy foi com a Bia A Débora A Mônica E o Luca E todo mundo se encontrou No final do show E tipo, estava todo mundo cansado A gente nem estava conversando tanto Mas a gente estava tão feliz Do dia ter sido tão bom E tão legal Que a gente estava só sentindo grato Sabe? A gente só estava lá junto Aproveitando E ai Foi um momento muito bom O que mais desirrita em mim? Você morar no Quinto dos Infernos Real O que você mais ama em mim? Seu coração tão bondoso E você namorar um Henrique Eu amo Henrique Ai, que fofo Henrique, olha só Diz você uma gracinha Para Só que uma coisa que faz Você se lembrar de mim O Lúcio Esmalfoy Deus amado Niterói Eu sou de Niterói, galera Gnomo de Jardim Brincadeira Mesmo se eu não fosse brincadeira Eu ia entender Eu sou baixa Infelizmente Vamos ver se diz Me mataria Sim Tá tudo bem A esse ponto Eu acho que Eu já estou anestesiada Para as pessoas que me assassinariam A antepenúltima avaliação Que eu vou ver hoje Que só tem 10 mesmo Essa aqui é a oitava É a avaliação da Bia Glion E ela botou que ela é conhecida Como Bia Glion Aquela gostosa Verdadeiro é real Eu que falei Nós somos próximas muito Te amo A Bia é muito fofa Se você tivesse que me escrever Em poucas palavras Como você me descreveria Nanica Linda, dedicada e talentosa Bia Foi muito engraçado, cara A primeira vez Primeira vez Que eu vi a Bia pessoalmente A gente se viu no caso, né Foi no lançamento Do Pedra Filosofal Sabe Que estavam lançando de novo E ela olhou pra mim E falou assim Você é tão Nanica Aí eu olhei pra ela E fiquei tipo Sim E a gente não se afastou Desde então Uma amizade verdadeira Com base em pessoas baixas Que personagem de série O filme mais tem a minha personalidade Jude Duarte Você vai amar essa Sim Você me conhece A Jude É a personagem principal De Príncipe Cruel É a minha neném É o amor da minha vida Henrique, perdão Então sim Eu amei essa Bia Qual o seu momento preferido comigo? Eu gosto de falar de livro com você Cara, a Bia é tão purinha, sabe? Ela é muito fofa Eu não aguento O que mais irrita em mim? Demora pra responder no WhatsApp Isso corresponde, né? O que você mais ama em mim? Sua dedicação no seu trabalho É seu jeitinho de se expressar pro mundo Eu não aguento a Bia Sério Ela é muito fofa Bia, eu te amo pra sempre, tá? E eu vou na presidência da psicológica Nós já sabemos Qual que é uma coisa que faz você se lembrar de mim? De Príncipe Cruel Real Vamos ver se a Bia me mataria Sim Não posso dizer que não tava esperando Porque estava Mas tudo bem A Bia pode me matar também, tá? Ela é fofa, eu deixo A penúltima pessoa que vai me avaliar hoje É a Mônica A Mônica que é irmã da Débora também Amiga da Bia Que agora é minha amiga também Maravilhosa, vamos ver Se você tivesse que me descrever em poucas palavras Como você me descreveria? Engraçada, boba, tímida, gentil e muito legal Me descreveu muito bem, na verdade Tem personagem de série, livre, filme Mas tem a minha personalidade Chandler Ah, para! Eu amo o Chandler Eu sou apaixonada por ele Qual o momento preferido comigo? Todas as vezes que a gente está no carro E você tenta fugir de ser vista nele Sim, porque quando a gente está no carro Junta, quem está dirigindo é o Henrique E ele é uma ameaça para a sociedade Não estou falando que ele dirige mal Porque ele dirige muito bem Mas que ele abre a janela Coloca a música alta Fica chamando os outros fora do carro Ele abaixa a janela Ele grita Nancy Para uma pessoa com blusa fluminense na rua E ele tem esse divide caráter Ele é tricolor Assim como a moda da Paola Eles são fluminenses, né? Deus, dá coisas para todo mundo, sabe? Defeitos que precisam melhorar Eles têm isso E o Henrique faz isso É muito preocupante Toda vez que a gente está junto Ele faz isso, eu tento fugir Eu me abaixo Finge que não estou lá É bem legal O que mais irrita em mim? Ah, demora para responder o Whatsapp Próximo O que você mais ama em mim? Tudo, homem Mas amo o jeito que você me trata Sempre me sinto melhor depois de te ver Ai, que fofa, Mônica Qual que é uma coisa que faz você lembrar de mim? Molly, truth or dear? Truth Are you a whore? The fuck you just call me? I didn't call you anything I just asked you a question Are you a whore? You are É de After É do filme After E do show do Renato Inclusive, gente A Dizzy, Mônica, Débora, Bia, Lucas Estavam especialmente mortos Porque eles ficaram na pista premium E ficaram muito tempo na fila E estavam assim Cara, exaustos E eu, Duda e Henrique A gente, sabe Chegou muito tarde para o show Porque a gente não pensou muito bem Também teve muito transo Mas o show só começava, sei lá Nove e meia A gente chegou, tipo Oito e meia Uma coisa assim A gente chegou muito tarde Aí quando o show acabou A gente estava com muito mais energia Então teve uma hora que eu e Duda Simplesmente ficamos recriando A cena de After Mônica, Débora, Dizzy, Bia, Lucas Ela morta no chão Só vendo a gente O Henrique lá olhando Tipo, porque eu vim com elas E eu e Duda imitando A cena de After Vergonhoso, sim Mas foi muito divertido Vamos ver Se a Mônica mataria, sim E eu posso falar, né, gente Eu também me mataria por 10 milhões Tá tudo bem Eu perdoo vocês Agora a última pessoa Eu tô com um pouco de medo Porque essa última pessoa A última avaliação Que restou aqui É a da Melissa Que é a minha prima E ela já me falou uma coisa Sobre a avaliação dela Tipo, ela me contou uma coisa Que eu já fiquei um pouco preocupada E eu falei Melissa, pelo amor de Deus Mas vamos ler a da Mel Nós estamos próximas muito Eu espero, né Você além de ser minha prima É quase minha irmã E minha vizinha também, né Então que bom Se você tivesse que me descrever Em poucas palavras Como você me descreveria Determinada Melissa Melissa, você tá me elogiando Eu sou determinada Para Gente, eu tenho que aproveitar Porque Melissa me elogiar É raro, tá Me deixa ser feliz O personagem de série Livre o filme Mais tem minha personalidade A mais velha das meninas Meu amovado favorito É a Margot Eu amo a Margot Ela é muito fofa Eu aceito Qual o seu momento preferido comigo Quando rimos muito do nada E por nada Oh, fofa Melissa, você tá tão fofa O que que é isso? Tá com febre? Tá tudo bem? Quer um pouco de ajuda? Tô brincando Vou parar de detonar Você tá tão fofa Mas sim, eu e a Mel Quando a gente tá junto A gente ri muito A gente fica fazendo palhaçada A gente tem problema, sabe? O que mais te irrita em mim? Teimosia Ah, falou A dona da tranquilidade, né? Tu é super de boassa Melissa Eu teimosa que nem o cão, garota Eu também sou Não posso me julgar Eu posso julgar por isso, né? Eu sou teimosa e tu também O que você mais ama em mim? Lealdade Caraca, eu sou muito leal Você é verdade Então, obrigada, Melissa Eu vou parar de te xingar agora Coloca aqui uma coisa Que faz você se lembrar de mim Baby Alive Gente, Baby Alive É assim, aquela boneca, sabe? Só que a Melissa colocou isso aqui Por causa de uma piada interna nossa Que eu não posso explicar na internet Não, não fere direito humano nenhum, tá, gente? Ninguém vai se sentir ofendida por causa disso Mas é por causa de humilhação mesmo Ela me humilharia na internet Então eu não vou explicar Mas é, ela se lembra de mim com a Baby Alive E... Seguindo Vamos ver se a mente me mataria? Sim Valeu, Melissa É sobre a família, né? União, harmonia Valeu, meu amor Isso é muito legal, tá? Eu só queria pensar aqui com vocês agora Luana, precisa de ajuda psicológica? Sim Valeu, gente Vocês já sabem Muita gente boa, ok? Obrigada E sobre o meu assassinato por dinheiro? Três pessoas não fariam E sete sim Eu deveria repensar melhor meus amigos E minha família, né, Melissa? Tô olhando pra você Sim Eu vou repensar? Sim A partir de hoje eu me considero sem amigos? Sim Obrigada Mas é, galera Esse foi meu vídeo de hoje Eu vou encerrar agora Porque eu estou com muito calor Mas eu me diverti muito Muito mesmo Então muito obrigada Meus amigos e minha família Meus amores Por terem me mandado essas avaliações Eu amo muito vocês A gente brinca Mas a gente se ama Às vezes Sou muito grata por ter vocês na minha vida Oh, parei de ser fofa Galera, por favor, comentem aqui embaixo Se vocês gostaram do vídeo Porque eu consigo me divertir muito Então comenta aqui embaixo também Se você quiser mais vídeos assim Porque eu posso ser mais assim pro canal Se você gostou do vídeo Não se esquece Se inscreve aqui no meu canal Se você gostou assim Se não perder nenhum vídeo Curte o vídeo Que me ajuda bastante Compartilha seus amigos Pra você rir com eles também Ou manda pros amigos E fala assim Ei, me avalia Vai te trazer alguns problemas? Talvez Você pode acabar sem amigos que nem eu? Sim Mas, né A gente vai junto pela vida A gente segue Acontece Me siga também nas minhas redes sociais Tá tudo aqui na descrição E até o próximo vídeo, meus amores Eu amo muito, muito, muito vocês Um beijo